E aí, pessoal, vou mostrar aqui a cria do Lion e da Lola. O Lion é o meu gordinho, esse aqui, né, meu velho? Aí, aqui tá a Lola, que é a mamãe, e aí, mamãe? E lá tá os bebês, bebezinho, um monte de bebezinho. Aí, são bem mansinhos, né, meus velhos? Opa, caiu? Opa, caiu de novo. Esse é o papai, né, papai? Que, meu velho, ó o bebê correndo. Eles acabaram de abrir os olhos, então, com 20 dias. Aqui tem um pretinho. Lá tem outro pretinho. Ó o papai. Ô papai. Vem cá, papai. Vem. Vem cá, meu velho. Ó meu papai. Não foge, papai. Legal, né? Beleza. Vamos lá.